Vulcão News de hoje, Vulcão Etna da Itália, Vulcão Santa Helena dos Estados Unidos e Anak Krakatoa da Indonésia, Vulcão Etna. O vulcão tem estado relativamente tranquilo nas últimas semanas, pelo menos na sua superfície. No entanto, existem mais sinais claros do que o Etna não está em um fundo profundo e pode entrar em opção com mais força a qualquer momento. Isso é evidenciado pelas explosões troboleanas ocasionais e moderadas observadas na cratera S.E., como as ocorridas na noite passada, indicando que o magma nos condutos está em alta pressão. Em muitos casos, essa atividade tem prosseguido episódios violentos de erupções conhecidas como paroxismos, que é ocorrendo em agosto deste ano. O início desse paroxismo é geralmente caracterizado pelo aumento gradual da atividade troboleana e pelo aumento do tremor vulcânico. Isso pode ocorrer ao longo de horas ou dias, seguido por um aumento súbito intenso que atinge picos impressionantes de atividade violenta. Não é possível afirmar com certeza se a atividade atual evoluirá dessa fórmula quando isso pode acontecer. No entanto, o nível de tremor vulcânico é baixo, o que indica que não há uma erupção iminente. No caso do Monte Santa Helena, mais de 400 terremotos foram detectáveis desde dia 15 de julho de 2023 pela rede sísmica do noroeste do passivo. Entre o final de agosto e o início de setembro, houve cerca de 40 a 50 terremotos por semana. E recentemente, esse número diminuiu para cerca de 30 terremotos por semana. Para efeito de comparação, entre 2008 e agora, em média, havia apenas cerca de 11 terremotos por mês no Monte Santa Helena. A maior magnitude registrada durante o período recente foi a de 2,4, ocorrida em 27 de agosto de 2023. A maioria dos eventos foi de magnitude inferior a 1,0 e eles ocorreram na profundidade entre 2 a 6 km abaixo do Nego do Mar. E a cerca de 4 a 8 km abaixo do fundo da cratera. Não houve mudanças detectadas na forma de solo. Nas emissões de gases vulcânicos ou nas emissões térmicas do Monte Santa Helena, além disso, não foram observadas mudanças em outros vulcões da cordilheira Cascade. Aumentos temporários na taxa de terremotos são comuns no Monte Santa Helena e fazem parte da sismicidade de fundo. A sismicidade atual representa o maior aumento temporário na taxa de terremotos desde o término da última erupção, em 2008. No entanto, no passado, houve sequências mais longas, um número maior de eventos como os anos de 88, 92, 95, 96, 97 e 99. E nenhuma delas resultou diretamente em erupções. Acredita-se que terremotos de baixa magnitude, ocorrendo em profundidade bem abaixo do Nego do Mar, estejam relacionados à pressurização do sistema de transporte do magma, muitas vezes devido à chegada de magma adicional. Processo chamado de recarga, Monte Santa Helena é alimentado por um magma formado nas profundezas da crosta, cerca de 25 km abaixo da superfície. Esse magma sobe lentamente para a crosta inferior e acumula em um reservatório localizado entre 4 a 10 km abaixo do nível do mar. Eventos de recarga podem ocorrer quando o magma entra nesse reservatório, aumentando a pressão, causando terremotos. O Instituto de Vulcões PVMBG relatou um aumento na atividade sísmica do vulcão em 28 doutor. As gravações sísmicas mostraram tremores contínuos com uma amplitude máxima de 70 mm, indicando movimento de magma ou liberação de gases vulcânicas pelo conduto vulcânico. Isso pode levar a erupções explosivas, efusivas ou a combinação de ambas. Além disso, foram registrados cerca de 50 terremotos profundos e 43 terremotos rasos, incluindo 37 eventos híbridos. O monitoramento eletrônico de inclinação continua a detectar uma inflação no edifício, indicando um aumento de pressão na área. Observações visuais mostraram emissões passivas de gás e vapor, que se elevaram a cerca de 25 a 30 metros acima do pônei das cinzas. Nesta fase de atividade, o vulcão, os impactos balísticos, como a projeção de bombas vulcânicas e blocos incandescentes, pode afetar numa área a aproximadamente 2 km de distância da cratera principal do pônei de cinzas. Para mitigar os riscos, foi estabelecida uma zona de exclusão de 5 km ao redor da cratera principal. E assim, encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima!